Música O jogador itacarambiense de 12 anos faz sucesso no São Caetano em São Paulo O pequeno Cauã tem somente 12 anos, nasceu em Itacarambi E aos 3 anos de idade foi embora para São José do Rio Preto, interior de São Paulo Aos 8 anos ingressou na escola de futebol de São Caetano Acabou na categoria subidoso e na semana passada participou do campeonato paulista E saiu o vitorioso ser do campeão Filho de rival de Ney Vassalo, o pequeno atleta tem deixado o pai orgulhoso Ele nos informou que o meio ninho tem uma vontade muito grande em ser jogador de futebol profissional E vem atuando com seriedade nos treinos O sonho de Cauã é sempre segurar a taça da vitória É o que tem feito sempre que ganha os campeonatos A direção da escolinha do São Caetano vem observando a garra do pequeno jogador E já sonha em ter um artilheiro no futuro E vem investindo no atleta Por ser muito obediente e disciplinado, Cauã está trilhando num caminho certo Vamos torcer para este garoto se tornar um grande jogador Destacando com sucesso e levando o nome de nossa cidade Por este Brasil afora Então está aí o Cauã, 12 anos Sendo estrela da escolinha do São Caetano Portanto aí, ele diante do seu pai Está trilhando aí na escolinha do São Caetano Parabéns e que venha se tornar um grande jogador de futebol Destacando o nome de Itacarambi para todo o Brasil Parabéns e que venha se tornar um grande jogador de futebol E aqui na escolinha do ensino E lágrimas e que venha se tornar um grande jogador de futebol Campeão, campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Campeão, campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor